E agora com vocês, a Seresta do VF Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso e um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito e mais belo, dois sentimentos Tornou-se uma folha perdida e bailando ao sabor do vento Machuca, fica sem você, machuca sua indecisão Machuca, machuca Machuca, viver por viver Machuca, não ter seu perdão Machuca, não fazer mais parte do seu coração Tô com saudades de você A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso e um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito e mais belo, dois sentimentos Tornou-se um vazio imenso e um atalho pro desespero Não fazer mais parte do seu coração Tornou-se um vazio imenso e um atalho pro desespero Tornou-se um vazio imenso e um atalho pro desespero Tornou-se um vazio imenso e um atalho pro desespero Tornou-se subonde-se um vazio imenso e um atalho pro desespero Só o nosso apanha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração Só o nosso apanha Quem gostou faz barulho! Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolho ser só uma canção Que toca e faz lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolho ser só enough Mas escolho ser só uma canção Que toca e faz lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser sua saudade Você preferiu ser sua saudade É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser sua saudade Você preferiu ser sua saudade Na pássua e chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Quem gostou pode fazer, Daru? Que honra, Victor! Que honra, irmão! Que honra! Que honra demais! A rocha, a rocha E quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Quando você me deixou O meu mundo desabou Eu não sabia que uma separação Faz o homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Eu não aguento a solidão Tô com saudades Por favor Vote pra mim Amor Não me deixe assim Amor Não me deixe assim Isso nós tá apaixonado Eu tô carente Eu tô carente Eu tô Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor A rocha, a rocha, a rocha, o Silvano Salles, o cantor apaixonado Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, a minha vida desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudades, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô, eu tô, eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Arrocha, arrocha Obrigado, Silvano Salles Valeu, Vitor Fernandes Tamo junto, meu campeão Deus nos abençoe Valeu, gente Arrocha, arrocha Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueirei Daí então, bateu a química Me beijou, cambei Me entreguei em teus braços Já estava perdido Mas no começo tudo é flor Aí veio ciúmes E a gente brigou Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acaba Com a história de amor Estou chorando por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Pra aqui É você que eu quero Pra mim Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueirei Daí então, bateu a química Me beijou, cambei Me entreguei em teus braços Já estava perdido Mas no começo tudo é flor Aí veio ciúmes E a gente brigou Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acaba Com a história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Pra aqui É você que eu quero Pra aqui Estou sofrendo por amor Estou chorando por amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Pra aqui É você que eu quero Pra aqui Pra aqui É você que eu quero Sabe quem terminou Quem disse Acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem se vingou Na farra se jogou Espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Foi eu Foi eu Foi eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você nem eu Nem você nem eu Nem você nem eu Adivinha quem já superou É um VF apaixonado É um VF apaixonado É um VF apaixonado E quem já morreu Foi eu Foi eu Você nem eu Nem eu Arrocha 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 Já parou pra pensar Que a gente tá perdendo tempo E já faz um bom tempo Que cê desaprendeu a me amar O espelho O espelho nunca mais presenciou Os nossos beijos E aonde a gente se amava Hoje tenho pesadelos E aí acordo E tô de cara com o seu desprezo Se tu tá me amando à força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Se tu tá me amando à força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Libera eu Libera eu Libera eu Libera eu Ferro Com o seu desprezo Já parou pra pensar Que a gente tá perdendo tempo E já faz um bom tempo Que você esqueceu de me amar O espelho nunca mais presenciou Os nossos beijos e aonde a gente se amava Hoje tem um pesadelo E aí acordo e dou de cara com o seu desprezo Se tu tá me amando à força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjuou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Se tu tá me amando à força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjuou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Se tu tá me amando à força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjuou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Libera eu Libera eu Parabéns Parabéns! Tô parado, relógio correndo Será que vai dar tempo? Tô há cinco minutos Atrasa mais um pouco Eu tô ficando louco Eu vou subir naquele altar Todo mundo vai saber Que tu ainda me ama E eu ainda amo você Caso te sabendo Que eu vou ficar aqui Chora de bebendo E tu não vai ser feliz Vai e volta pra mim Tu vai e volta pra mim Caso te sabendo Que eu vou ficar aqui Chora de bebendo E tu não vai ser feliz Se vai e volta pra mim Tu vai e volta pra mim Cancela esse sim Vou subir naquele altar Todo mundo vai saber Que tu ainda me ama E eu ainda amo você Caso te sabendo Caso te sabendo Que eu vou ficar aqui Chora de bebendo E tu não vai ser feliz Vai e volta pra mim Tu vai e volta pra mim Cancela esse sim Oh 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 Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade e que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender vai ficar feio pra você Tu vai querer minha cama e ela não vai te querer Boa sorte pra você Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que não bata a saudade e que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender vai ficar feio pra você Tu vai querer minha cama e ela não vai te querer Boa sorte, boa sorte, boa sorte pra você Eu tô torcendo por você Olha Petrolina 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto